Você sabia que na cópia o importante não é convencer com grandes palavras? Pois é, a gente fica tanto pensando qual palavra eu vou usar, qual é a melhor palavra para eu colocar aqui, sendo que na verdade isso é coadjuvante, eu vou te provar por quê, bora lá! Olá, aqui é o Victor Palandri, e a verdade é que quando as pessoas leem uma cópia, o que elas menos querem é ler palavras. Você vai falar, Victor, isso é muito contraditório, porque o que eu mais vejo é cópia longa, é cópia com muito texto, e é verdade, só que aquele texto que está ali, ele deveria estar ali, ele não tem mais palavras do que deveria ter, ele não tem enrolação. Esse é um ponto muito importante, toda cópia tem que ter o número exato de palavras para ser persuasivo. Qual que é o número exato? Aí a gente não sabe, esse é o grande mistério. Tem gente que coloca menos palavras, tem gente que coloca mais palavras, tem cópia que converte muito com pouca, com muitas palavras, então não existe uma resposta certa. Mas a cópia perfeita é aquela que tem o número perfeito de palavras, nem mais, nem menos. Isso não significa que tem que ser curto ou que tem que ser longo. Por isso que palavras, elas são ali o meio de você atingir o fim. E não necessariamente, ah não, eu tenho que escrever uma cópia longa para vender esse produto. Então você tem que escrever uma cópia que traga tudo o que você precisa falar, para que a pessoa se convença. E também usar palavras fortes, usar palavras grandes, chamar atenção, tudo, até certo ponto é importante. Quebra padrão, traz autoridade, choca, chama atenção, é importante. Palavras, né, palavras geram gatilhos, palavras elas motivam as pessoas, inspiram de alguma forma. Só que o que realmente faz a conversão acontecer, são alguns outros pontos. Por exemplo, a promessa. Então, a promessa não são grandes palavras, é simplesmente que você vai entregar esse resultado para a pessoa. Ou imaginar que eu tenho a cura do câncer. Eu sou um gênio, decidi criar a cura do câncer. Beleza, criei. Eu vou chegar num laboratório farmacêutico, eu vou sentar assim e falar, galera, é o seguinte, boa noite, né. Eu tenho a cura do câncer, está aqui o papel com os testes feitos, ele cura tudo. Eu precisei convencer com grandes palavras? Não. Eu precisei fazer uma cópia longa? Não. Eu precisei ficar um tempão fazendo e colocando? Não. Eu simplesmente fiz uma promessa, eu tenho a cura do câncer e entreguei para as pessoas. E sair com um contrato bilionário. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo bem besta, um exemplo muito fantasioso, mas é mostrar que se a sua promessa é boa, as pessoas não estão ligando muito se você vai ficar falando, 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 falando. É a mesma coisa. Se vamos pensar em alguém que é, sei lá, o Flávio Augusto, por exemplo. Se o Flávio Augusto fosse abrir um programa de mentoria, um programa de consultoria, ele precisaria convencer muitas pessoas? Não. Ele é o Flávio Augusto e já tem uma demanda reprimida muito grande. E já tem a galera que é fã incondicional dele. Ele só diria assim, galera, estou abrindo minha mentoria, ela funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma. E a minha promessa, o que eu vou entregar para você é isso, 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 isso. E ao fim da mentoria, você estará apto para isso, 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 isso. Minha garantia é, se você não atingiu o que eu estou te falando, eu te devolvo o dinheiro. Clica no botão abaixo e se inscreva. Coisa de três parágrafos. Ele não precisa de muito. Por quê? Porque ele é o Flávio Augusto. Ele tem uma promessa grande, ele tem uma autoridade enorme, ele tem uma busca gigantesca, ele tem muitos fãs, ele tem um fandom. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, copy não se trata de você ter um script para, não, eu sempre vou usar copy longa. Ou não, eu sou o cara das copies curtas. É igual nutricionista. Não existe nutricionista low carb, nutricionista que só faz dieta desse jeito, só faz dieta desse outro jeito. Nutricionista tem que fazer todo tipo de dieta de acordo com a adesão e com o resultado que ele quer causar no paciente. A mesma coisa a gente copywriter, a gente não tem que ser do time copy longa ou do time copy curta. A gente tem que ser do time da copy que vende. Senão não faz sentido. Copywriter tem que vender. Não importa se vai vender fazendo e-mail, se vai vender escrevendo carta de venda, se vai vender fazendo vídeo de vendas. Não importa, tem que vender, tem que converter. Então, não se trata de você convencer com grandes palavras, de você falar bonito, de você falar difícil. Se trata de você fazer promessas muito boas. Outro ponto, prova social. Prova social não exige palavras. Se você colocar lá, por exemplo, pegar um cara famoso, sei lá, do seu nicho. Pegar um cara do seu nicho, assim, tipo o Paulo Muzi, que é uma referência no medicina, né? Referência no bodybuilding. Se eu colocar lá o Paulo Muzi falando bem de mim, eu não vou precisar de grandes palavras para convencer. Eu já vou ter a autoridade dele falando bem de mim. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você tiver prova social muito boa também, você não precisa exagerar na copy. Porque a prova social já vai fazer toda a diferença. Outro ponto, além da promessa e além da prova social, é também a transformação que você vai gerar. Se você mostrar para a pessoa a transformação que ela vai ter com o seu produto, com o seu serviço, você também não vai precisar exagerar nas palavras, exagerar nos termos, fazer coisas bizarras. Nada disso. Ela já vai entender a transformação e se ela acreditar em você, ela vai comprar. Então, a copy, ela é de certa forma simples. Ela só é difícil porque é muito, justamente, muito abstrata, né? Não existe tamanho certo, não existe jeito certo, não existe fórmula correta. Na verdade, é ali. É você no jogo, mudando, adaptando, testando e fazendo acontecer. Tá bom? Então, não esquecer isso de a palavra que gera o melhor gatilho mental, ou a palavra que faz com que a pessoa queira comprar, ou as palavras mais poderosas. Nada disso. Vai muito mais do psicológico mesmo, da promessa, do todo, do mecanismo único, da big idea, de todo o processo da copy, do que necessariamente algumas palavras de uma ou outra ali que vai fazer uma grande mudança, tá? Então, é isso. Essa é a mensagem importante desse vídeo. Internalize isso, que é muito importante para a sua trajetória como copywriter. E se você quer aprender mais sobre copy, eu te convido a baixar o meu e-book grátis. O link está aqui na descrição. Basta você clicar, fazer o download, que ele vai falar sobre os 21 motivadores por trás de toda a decisão humana. O e-book está incrível, você vai amar. Fechou? É isso, então. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Tchau.